Pessoal, já vou ensinar vocês a como ativar a definição de cores no seu aparelho aquário. Então pessoal, primeiramente estamos aqui na tela inicial, você vai ter que entrar aqui na engrenagem, que é a engrenagem de configurações. Vai apertar com o botão OK do seu controle para poder selecionar. Aqui você vai ter que descer a tela até a parte aqui de configurações avançadas, vai clicar em cima. E aqui você vai clicar na primeira opção que é tela. E aqui pessoal, nós vamos vir na primeira opção que é resolução, vai clicar em cima. E aqui pessoal, nós vamos vir nesta opção aqui, definições de cores. Então aqui você pode clicar em cima e manter ele ativado. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!